A TV Instituto da Face está presente hoje aqui em Cachoeirinha, em mais uma das unidades do Instituto da Face. Eu converso agora com o doutor Isaac Pereira Coelho, que vai nos falar um pouco sobre um dos diferenciais da clínica, que se chama o Protocolo Metal Free. Doutor? Bem, o Protocolo Metal Free é um trabalho que a gente executa em pacientes que perderam já todos os seus dentes, que usam a prótese total, a dentadura, ou pacientes que estão em vias de perda dos dentes. Então, a proposta desse trabalho é devolver para o paciente a estética e a função. Com essa tecnologia que a gente utiliza aqui nas clínicas, a gente consegue devolver o sorriso, a mastigação, em até oito horas. A gente faz todo o processo cirúrgico em torno de 50 a 60 minutos e depois o processo de laboratorial até em oito horas. Bem, para o paciente ser indicado para fazer esse tipo de procedimento, ele tem que passar por alguns exames. Tem que estar com a saúde geral ok, um histórico médico, ele vai fazer uma anamnésia, que é o histórico desse paciente, e também os exames radiográficos. Então, para nós informarmos, assim, aos telespectadores que estão nos vendo, um exemplo assim, a arcada inferior, ela é uma arcada que é rica em osso. A maioria dos pacientes a gente consegue fazer o procedimento do cargo imediato. Mas, um exame de eleição para a gente ver essa estrutura é uma tomografia. Então, ver largura e altura óssea é importante para a gente ter uma precisão das estruturas ósseas. Então, a arcada superior, ela já é um pouco diferente porque nós temos umas estruturas ali anatômicas que diferenciam. Então, nós temos as fossas nasais e os seios maxilares, que é uma zona onde a gente, com a perda dos dentes, a gente perde muito volume dentário. E muitas vezes ali é necessário fazermos repor essa perda óssea, através dos enxertos. Doutor Isaac, quais pessoas podem fazer o implante? Qualquer pessoa pode fazer? Qualquer pessoa pode fazer os implantes dentários. Desde que a gente faça os exames laboratoriais, exames tomográficos e vê se estão ok. Estivendo ok, qualquer pessoa pode fazer. E quais são as principais vantagens para quem faz o protocolo Metal Free? A principal vantagem é a segurança estética, devolver a força da mastigação, porque o paciente com uma dentadura móvel ou uma prótese móvel, ele acaba perdendo 75% da força de mastigação. Então, você repondo os dentes, hoje a odontologia oferece isso, você repor os dentes fixos, você volta a ter força na mastigação. Doutor Isaac, e quanto é o tempo de duração deste procedimento? O tempo de duração é em torno de 8 horas. A gente consegue reabilitar o paciente em 8 horas. É um grande diferencial dessa técnica, a gente tem visto os pacientes serem beneficiados, inclusive no pós-operatório. Porque quando você coloca a prótese imediatamente, você protege a ferida cirúrgica. Então, o paciente passa a ter um pós-operatório muito melhor, inodor. Então, os pacientes têm nos colocado isso. O tempo de recuperação se reduz muito, porque pela técnica convencional, que se fazia antes, que era tardia, se faz em alguns casos, debido à qualidade óssea, ainda tem que fazer da maneira tardia. Mas, você coloca os implantes e aí espera 4, 5 meses, nesse período ele vai usar próteses provisórias. E as próteses provisórias, além de elas não serem bem adaptadas, porque visto que você passou por uma cirurgia, ela acaba, você tem que usar 2 ou 3 dias depois que você fez o procedimento cirúrgico e o paciente, em alguns casos, e o paciente passa a ter essa prótese movimentando e machucando a ferida cirúrgica. Então, com o protocolo, como ela fica apoiada sobre os implantes, a prótese não se mexe e protege os tecidos. Então, a gente tem visto os pacientes serem beneficiados com isso. A gente trouxe essa tecnologia em primeira mão. Nós somos os pioneiros aqui, acreditamos na técnica, através do professor doutor Alcione Skur, que está na Itália, e apresentou isso num congresso para nós. Nós trouxemos essa tecnologia. Hoje ela já está sendo divulgada, mas a gente tem esse crédito de ser os primeiros a utilizar essa técnica. Doutora, e como o Instituto da FAS começou a utilizar essa técnica? Nós começamos há mais ou menos dois anos. Dois anos nós começamos a utilizar essa técnica. Ainda nós estávamos, como tudo que é novo, ainda nós estávamos um pouco temerosos para mudar do tradicional que nós fazíamos antes, que é amplamente feito e divulgado. Enfim, então, a gente começamos a fazer alguns casos, e a gente começou a ter sucesso com esses casos, e pacientes realmente bastante satisfeitos. Então, hoje nós temos uma demanda muito grande, fazendo o sistema de protocolo metal-free, com a agenda cheia, os pacientes cada vez mais satisfeitos. E você poder pegar pessoas, às vezes, muitas delas frustradas, ou por estar usando uma dentadura, e o desconforto de uma prótese móvel, e ela passar a ter, de novo, a segurança, a estética e a força da mastigação. Então, isso, a gente tem visto muitos pacientes nossos serem beneficiados, muitos que disseram, relatando assim, por que não fiz isso antes? Por que não fiz isso antes? Até antes não tinha, agora tem. E difere bastante da maneira convencional. Antigamente, o paciente demorava para ser reabilitado em 4 a 6 meses. E hoje você consegue fazer isso em até 8 horas. E há quanto tempo o Instituto da FAS trabalha com essa técnica? Dois anos. Mais ou menos dois anos que nós estamos trabalhando. E existe alguma restrição para o uso, para a aplicação? Olha, nós não temos, ainda não foi relatado, ainda, nenhum tipo de paciente alérgico a esse tipo de material. Ainda não temos. Mas sabemos que tem pacientes alérgicos acrílicos, acromocobalto, mas a este material ainda nós não temos nenhum relato de caso, de paciente com algum tipo de alergia, de não aceitação desse tipo de material. Em quais casos são mais indicados o uso dessa técnica? Em pacientes desdentados totais, ou pacientes que estão em vias de perder todos os dentes. Então, eu acho que todo mundo, nós conhecemos uma vovó, uma titia que não tem os dentes, que tem uma dificuldade de se alimentar. Foi uma geração que sofreu muito com a perda dos dentes. Então, hoje vem uma técnica que a gente consegue favorecer em até oito horas os pacientes. Doutor, e quanto a adaptação dos pacientes à técnica Metalfree? É fantástico, né? A gente tem visto realmente os pacientes, mas como toda prótese tem um período de adaptação, que a gente sempre relata para os pacientes, né? Orienta os pacientes que vai ter algum tipo de desconforto, como o desconforto, não diria, mas algum tipo de, vamos dizer assim, daquilo que não conhece, né? Acaba colocando... Ele, por exemplo, fazia um tipo de higienização, agora vai fazer diferente. Hoje nós temos escovas especiais para fazer esse tipo de prótese, porque acabam sendo próteses fixas, e tu vai ter que fazer uma higienização diferente, e são dentes unidos, né? Eu sempre gosto de falar dos pacientes que existem vantagens e desvantagens, talvez a escovação seria uma desvantagem, porque uma prótese móvel você tira e faz a escovação, a fixa você tem que... Como uma prótese, ela é diferente de dentes naturais, então tem que fazer uma higienização diferenciada. Hoje nós temos algumas escovas, né? Como jatos, né? Tipo o Waterpeak, outras como... Fugiu o nome, mas assim, a Waterpeak é mais difundida, que faz a limpeza da prótese, né? Com eficiência. Então, às vezes a gente pega um paciente que faz uma higienização dessa, quando você tira a prótese para fazer as manutenções da prótese, a gente tira essa e vê a prótese bem limpa, higienizada, porque é bastante eficiente esse tipo de escovação, através desse tipo de higienização, através dessas escovas, que nada mais é que um jato, né? Um jato de jato. Doutor, você falou agora há pouco da manutenção. De quanto em quanto tempo é indicada a manutenção destas próteses? Aqui no Instituto da Fácea, a gente faz as manutenções periódicas de todos os implantes, né? Então, isso vai variar um pouco de paciente para paciente, formação de cálculo, né? A gente tem uma... um sério esquisito para a gente determinar o período que a gente vai fazer as manutenções. mas o mínimo, o máximo, seria em seis, seis meses. Eles estariam dentro do consultório fazendo uma radiografia para ver se os implantes estão ok, né? Se não está havendo perda óssea, se está... Enfim, a prótese está ok, não está... De repente a prótese pode... Como são parafusos que prendem, pode algum parafuso trabalhar, Então, fazer reapertos, enfim. Mas, seis em seis meses, o paciente sempre fazendo a manutenção. Que eu aconselho a todas as pessoas, independente de usar prótese ou não, ir ao dentista de seis em seis meses, no mínimo, né? Conforme a orientação do mesmo. Doutor Isaac, a técnica Metal Free, ela está disponível em todas as clínicas do Instituto da Fácea? Ou é somente nesta de Cachoeirinha? Sim, está disponível em todas as unidades. Toda a nossa equipe está preparada para receber os clientes, né? Então, vai ser feito os exames prévios. E aí, posteriormente, conforme a agenda, nós vamos estar marcando a cirurgia, enfim, do paciente e estar reabilitando eles. Tchau!